A segunda aplicação do Enem 2016 terá mais de 9 mil atendimentos diferenciados. 6.757 alunos solicitaram atendimento específico, na sua maioria os sabatistas, aqueles que guardam o sábado. Há também gestantes, lactantes, idosos. E os atendimentos especializados são 2.928 alunos. Para eles, não só a aplicação do exame é diferente, como também a logística, com provas super ampliadas em braile, auxílio ledor e salas de fácil acesso com rampa, como essa. Tudo para que deficientes físicos, visuais, auditivos, tenham também a oportunidade de fazer o Enem. Marcos já fez o Enem duas vezes. Ele não enxerga há cinco anos, mas isso não o impede de estudar. O jovem ainda se tornou campeão na Olimpíada do Conhecimento na área de tecnologia da informação. No Enem, Marcos utilizou o auxílio ledor. São dois ledores, né? Tem o avaliador que ele fica olhando, né? No caso, os dois ledores. Aí eles, para mim, eles revezaram, né? Eles, cada um lia uma questão, lia dez questões para a gente poder estar... Eles liam a pergunta e a gente respondia. As perguntas e respostas a gente falava qual que a gente queria marcar. O seu sonho era ser campeão olímpico como operador de microcomputador. Agora é aguardar o resultado do Enem e, quem sabe, entrar numa universidade pública pelo Sisu, o Sistema de Seleção Unificada.